Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Seja bem-vindo ao seu, meu, nosso, vosso, Analytics Talks, o podcast mais brabo da podosfera sobre métricas, dados e analíticas deste Brasil varonil. Hoje falaremos sobre digital analytics para infoprodutos. Sim, você, infoprodutor, que ouve e segue a gente, hoje terá uma aula gratuita. Sabe quando é gratuita que depois a gente vai te cobrar alguma coisa. Fica aí. Como sempre, ele, ao meu lado, o super choque do Analytics. E aí, cara, tudo bem? E aí, gente, tudo bem. Belezinha? Beleza. Tá animado, cara? Sempre animado. Pô, a galera fica maluca com a tua animação. Exatamente. Pô, é muito louco isso, cara. Olha, como assim, eu e o Lucian, a gente entende de Analytics. De infoproduto, a gente tá aprendendo tem um tempinho, né? Exatamente. E aí é aquela máxima, a gente sempre traz alguém pra poder dar a consultoria gratuita pra gente. Diretormente de abaixada cientista. Sempre quis falar isso. Porque na Rio de Janeiro, nas paradas de Globo, eu sempre via, aqui na Baixada Santista, um dia eu vou poder falar isso, chegou o meu momento. Diretamente da Baixada Santista. Gabi, seja bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bom, gente? Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Sou super fã de vocês. Ah, querido. Então é isso. A gente tá feliz e muitíssimo obrigado por ter topado trocar essa ideia aqui. Pra galera poder te conhecer um pouquinho melhor, fala um pouquinho pra gente, pra gente começar o nosso papo aqui. Como é que é teu dia-a-dia? Onde você trabalha? O que você faz? Suas atribuições? Funções? Diz onde você trabalha? Pode falar também o que você veio fazer aqui. Não só gravar o podcast. Tem mais coisa maneira vindo aí. Bom, vamos lá. Eu cheguei aqui pra trazer muito conteúdo sobre produto. Eu trabalho no Novo Mercado, com o Ícaro de Carvalho, e na H1 Editora. Então eu sou analista de web deles. Mas não sou só analista de web, então eu cuido também da parte de disparo de e-mail com o ActiveCampaign, cuido da plataforma de vendas, né? Então a gente tá ali sempre guiando o conteúdo do lançamento mesmo. Então, muita coisa pra trazer, muito conteúdo pra falar, e é isso. Eu fico lá em Santos, então minha rotina é bem puxada, acordo super cedo, saio do escritório super tarde, mas é isso. Muitos lançamentos rolando e... Legal. E você trabalha com analytics lá, né? Também, isso. E aí pra galera que não conhece, eu vou fazer uma pequena story rápida aqui, porque me deixa muito orgulhoso, cara. E tem que te deixar orgulhoso, porque vai servir de inspiração pra gente pra caralho aí. A Gabi é assinante do Prime, eu conheci a Gabi no Instagram, porque ela foi tirando dúvida também, trocando ideia, falando, pô, eu vi que você postou stories assim, aqui eu faço assado. Eu falei, cara, que maneiro, eu não tinha pensado nisso. E a gente foi trocando ideia, e aí depois de trocar ideia com ela no Instagram, ela falou assim, inclusive eu assino a plataforma, tá? Fiz uma pergunta pra vocês, que deixou vocês de cabelo em pé. Vocês me deram três formas diferentes de resolver o meu problema cabeludo lá. Eu falei, cara, que maneiro. E aí a gente começou a trocar ideia, falei, Gabi, a gente precisa ter você aqui pra não só falar com a gente no podcast sobre digital analytics pra infoprodutos, como também fazer o que no Prime. O que que tu vai fazer agora? Gente, vai ter um curso sobre web analytics para infoprodutos. Que isso? Então, se preparem que vai ter muito conteúdo. No momento que a galera ouve, esse podcast já tá no ar, tá? Ah, bom saber, bom saber. Então, já vão lá, vão assistir. Já tá lá, de Gabi, de Gabi, dentro do Metacross Prime, concurso digital analytics para infoprodutores, que o nosso time vai fazer e conviver. Eu vou fazer também, pra aprender mais com alguém que é referência pra gente nisso também, boa. Queria que você contasse só um pouquinho pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente. O que que você faz no âmbito de analytics lá hoje pra lançamento? Atribuições mesmo, assim. Então, cara, beleza, a galera vai fazer o lançamento, eu sou responsável por isso, aquilo, aquilo, outro. Além da active que você toca, da plataforma de pagamento que você toca, a parte de analytics. Como é que é o antes, durante e depois? Como é que funciona essa relação com você? Depois a gente começa a dar umas cortadas aqui também nessa galera de infoprodutor aí que não mede porra nenhuma. Então, primeiro de tudo, a gente tem o PPL, né? Que é o período pré-lançamento, onde a gente vai decidir como que vai guiar esse lançamento do começo ao fim. E aí a gente pega e mensura tudo que vai acontecer e entende os passos que eu vou ter que trazer depois pro pessoal. Desde o primeiro momento, a gente já cria um dashboard pra poder ir acompanhando como que tá rodando o tráfego, as páginas de captura que estão convertendo melhoras, que estão convertendo pior, como é que estão os disparos de e-mails. Então, abertura, cliques, toda essa parte de taxa também de e-mails, a gente também tem que acompanhar pelos e-mails que a gente dispara a visão da base sobre o lançamento, sobre o conteúdo que vai rolar. Não só isso, a gente também tem que analisar toda a parte de criativos, então é tudo analisado a cada detalhe, tudo muito bem traqueado. Então, antes mesmo de começar a rodar o lançamento, eu faço todas as UTMs, tudo que vai ser traqueado, e todas as tags que vão acontecer ali durante o lançamento, passo pros desenvolvedores, passo pro pessoal do tráfego, e aí a gente tem tudo, tudo, tudo bem analisado, passo a passo do nosso lead. Porra, na moral, se eu vou ser sincero, é ótimo. Tá, papo reto. Que eu não vi praticamente ninguém de infoproduto, na moral, mensurando, analisando dados, de verdade, de verdade. A gente já atendeu alguns, já atendeu alguns, e em sua maioria é investimento por resultado. Ponto, é o que a galera faz. Eu queria que você trouxesse pra gente aqui, nesse primeiro momento, o que você entende pra deixar essa galera, porque você trabalha no mercado, é uma puta de uma empresa, referência pra gente pra caralho, gigante, e você tá lá, tocando pra todos os lançamentos, a parte de analíticos. Demonstra como é importante isso. Eu queria que você trouxesse pra galera, quanto dinheiro, a galera que difuprodutor, a galera que difuprodutor que tá ouvindo a gente aqui, que não mensura porra nenhuma, mensura só, ah, investi tantos mil, trouxe tanto, uhul, o resultado é esse. Quanto que eles estão deixando dinheiro na mesa? E que tipo de análise, por exemplo, você consegue fazer dentro dos lançamentos do novo mercado, que ajudam no próximo lançamento ser cada vez melhor? Tá. É, eles estão deixando muito dinheiro. Muito. A gente sabe. Muito dinheiro. A gente analisa o nosso. É, é muito dinheiro na mesa, porque assim, a partir do momento que você não analisa, você não sabe onde você errou e aonde você acertou. Pô. Então, você fica naquele achismo, ah, eu acho que eu acertei isso aqui e eu acho que eu errei ali. E aí, às vezes, você tá completamente entendendo o oposto do que realmente tá acontecendo e aí você começa a perder o seu lead ali. Então, quando você tem uma análise muito bem feita, por exemplo, de uma página de lançamentos, qual foi o criativo que converteu melhor, qual foi a H1 que converteu melhor, a página longa, a página curta, você consegue entender o que o seu público aceita mais, tanto o público quente quanto o público frio, orgânico, a gente também separa essas divisões pra entender melhor. E aí, sim, você consegue ter uma análise verdadeira do seu público pra você ir cada vez mais atrás do melhor resultado e ganhar, né, querendo ou não, mais dinheiro com isso, porque vai atender melhor o seu público. Boa. Você falou uma palavrinha aí que a gente gosta muito, você falou assim, sem achismo. E, no momento, a gente não precisa forçar a nossa conversa, mas a nossa conversa aqui no Analytics Talks, no bate-papo, do nada, alguém fala sem achismo. E quando fala sem achismo, a galera desbloqueia um presente. E você vai receber um presentaço. Ai, gente. Porque no teu caso, o presente é dobrado porque você, além de estar com a gente no Analytics Talks, você também é professora do Prime. Entendi. Então, é presente dobrado. Pode abrir. Olha, eu vou abrir. Calma. Vou abrir. Porque é presente pra caralho, tá? Aqui já. Ó. Primeira coisa que você vai abrir aí é a caneca menos achismo mais dados. Ai, gente. Você tem noção. Quando eu queria essa caneca. Só que você não tá entendendo. Você vai... Como você é professora do Prime e tá no podcast, tem coisa a mais aí. Deixa eu ver aqui. A galera que vem pro podcast não sabe, ó. Olha só. O FQ+. O FQ+. Fortíssimo. Daqui a pouco a gente fala deles aqui já. Confesso. Nosso patrocinadorzaço. Confesso que eu queria muito. Olha aí. Acompanho, né, o podcast. Estou ali trabalhando e acompanhando sempre. O FQ+, é nosso patrocinadorzaço. Eu sou viciado, inclusive. Ó. Essa caneca aí, ela tem o numerozinho 100. Porque a gente passou de 100 episódios do nosso podcast. E a gente tem essa canequinha comemorativa aí. Quando a gente fizer 200, passa a ter 200. Exatamente. E dentro da caneca tem adesivos, tá? Eu tô vendo. Vários. Menos achismas dados, antiachismo social club, analytics talks. Tem a nossa pastinha. A porrada já desenvolveu aí dentro. Tem mais coisa aí. Porque essa eu acho que é a parada que você vai ficar mais maluca. Gente, não acredito. Pode acreditar. Pera aí que eu vou por aqui. Pode acreditar. Ah, eu adorei. Já vou vestir amanhã. Já tô lá no corpo, gente. Vocês estão entendendo. Ó. Você desbloqueou a mamba negra do analytics. Nossa, eu amei, gente. Essa aqui é a mamba negra do analytics. Se antes o novo mercado e os lançamentos que você faz já tinha uma taxa de conversão boa, agora duplica. Porque a mamba negra, ela faz isso. A mamba negra faz isso. Ó, vocês vão me ver toda hora nos stories do novo mercado com a camisa que eu vou atrás vossa. Que eu vou vestir esse manto. Desbloqueastes. E aí, pra gente, agora que ela desbloqueou, a gente vai dar uns recadinhos maneiros aqui. Primeiro recado, Coffee Mais, Drip Coffee. Tem cápsula, tem souvenir pra você poder comprar canequinhas, tudo mais. Tem link de 20% de desconto aqui no comentário fixado. Você pode comprar, cara. Muito bom mesmo. A gente toma, virou o café oficial daqui. Todos os dias de manhã. Inclusive, eu já dou um salve pro Tiago, que a gente já brigou com ele, já falou. Ele não tá entendendo as indiretas. Exatamente. Então vai direta pro Tiagão aqui. Tiagão, a gente quer cápsula. É. Aqui no estúdio da MB, é cafeteira na Nespresso. Precisa ter cápsula. Sabe como é que a gente tá fazendo o teu café aqui, Tiago? A gente tá tendo que botar a nossa canequinha com um drip aberto e apertar só pra sair água quente, cara. É. A gente tá usando a nossa Nespresso como... Jambiaba. Água quente, né? Lenteira também. Boa. Segundo recado aqui, como a gente já falou, vai ter curso da Gabi dentro do Prime sobre Digital Analytics para infoprodutos, que vai ser um cursaço. Voltando cada vez mais, a gente tá deixando as coisas específicas no centro. Já tendo o Prime, já tem curso de GA4 pra mídia paga. Agora vai ter Digital Analytics para infoprodutos. Vai ter curso de Google Tag Manager pra mídia paga também. Lucre Studio é o curso que sai agora. O galera, o Rio já pode até ter saído. É o curso novo de Lucre Studio que a gente também fez. Então, quem quiser assinar o Prime, tá na descrição. E você viu que a Gabi tava com a camisa, que é a mamba negra da Analyptus. E a galera pode garantir a mamba negra. Pode garantir lá na Reserva Inc. Vai estar o link aí pra você poder comprar a sua camiseta da Médica de Voz. Ou casaco. Casaco em camisa. Ou qualquer outro produto que a gente tenha inventado daqui até lá. Eu tô com a Uber Analytics, mais com gráfico bonitinho, que é o primeiro slogan da Médica de Voz. A gente veio de par de jarro, inclusive, que eu também trouxe. A verdade é que só tinha essa lavada. Mas, ó, tem menos achismardados. Tem não seja pranqueiro. Tem pra que deve. Tem muita coisa. Fez de ver o caralho. Fez de ver o caralho. Camisas iradas. Nossa parceria maneiríssima com a Rádio. Que garante a qualidade da camisa e da entrega. Camisa Power de Bike. Se você quiser, clica aqui embaixo, porque o preço da entrada pela reserva Inc. Direta é 1, pelo podcast é 1. Exatamente. Com certeza. Você vai ganhar um de conta. Então, garanta a sua camisa. Boa! Acabamos com os patrocinadores aqui, né? Acabamos com o conteúdo. Gabi, a gente falou um pouquinho sobre as suas atribuições no mercado. Acho que você deixou claro pra galera. E as análises, elas permitem que a gente entenda cada vez mais sobre o negócio. E permita a gente evoluir pro próximo. Eu queria que você falasse pra gente agora. Quais são as métricas que vocês analisam ali pra infoproduto? E se a gente fosse separar, por exemplo, em lançamento e perpétuo, você definiria métricas ideais pra cada um? Como é que você faz isso hoje no novo mercado? Tá. Quando a gente fala de lançamentos, na verdade, as métricas ideais, elas ficam dançando muito. Porque cada etapa do lançamento, a gente tem métricas ideais que a gente precisa priorizar. Então, quando a gente fala de CPL, a minha métrica principal é converter o lead. CPL é o conteúdo pré-lançamento, né? É o conteúdo pré-lançamento. Nesse caso, acho que até dá um passo atrás. É como que fica dividido essa estratégia de lançamento pra aí a gente falar quais são as métricas que são importantes. Perfeito. Tá. Então, a gente primeiro separa em PPL, que é o período pré-lançamento. Então, a gente tá ali sempre decidindo como que vai ser. decidindo qual é a Big ID, tornando ali algo mais real. Depois a gente vem o pré-lançamento, que é quando a gente tá fazendo todo o trabalho antes de dar o tiro de alerta, antes de comunicar sobre esse lançamento. E aí que vem o CPL, né? Que é o conteúdo pré-lançamento. E aí vem o CPL, que é o conteúdo pré-lançamento. Aonde a gente vai guiar o pessoal durante um período. E aí depois a gente solta ou algum evento, né? Às vezes são três lives, às vezes é um webinar, às vezes é um podcast. Vai variando de acordo com o que foi decidido no PL. E aí a gente depois tem a parte de carrinho aberto e a parte pós-abertura de carrinho, que é o debriefing, que a gente preza muito o debriefing, porque é ali que vai mostrar o que realmente aconteceu durante todo o lançamento. Que acabou o lançamento, vamos falar tudo o que aconteceu. Beleza. Aí se a gente pegar só o lançamento agora e separar ali, você falou que é o PPL, que é o período pré-lançamento. Isso. Depois você tem o PL, que é o período de lançamento ali, que aí tem o CPL. Depois tem o lançamento de fato, carrinho aberto. Se a gente fosse separar essas fases que você falou aqui, que métrica você olha em cada uma e ainda falando de lançamento, pra depois a gente entrar num perpétuo da vida? Tá. A parte do PPL e tudo isso, eu vou pular porque a gente não pensa nas métricas. A gente analisa tudo em geral e decide como vai ser. Já no CPL, a métrica principal, eu acredito que é você conseguir converter o seu público em lead. Então, você quer que aquela pessoa se cadastre. Jogou aquilo pra audiência, você quer que a audiência se torne lead. Isso. Porque quando ela se torna um lead, a gente consegue estar ali sempre conversando com a audiência. Então, ela vai receber um e-mail, ela vai ter uma entrega de tráfego diferente. Então, público quente, público frio. Então, vai rolar ali aquela parte de lembrete, de aviso. Então, toda a parte de tráfego é diferente pra quem se cadastra, né? Então, a gente quer que a pessoa se cadastre, até porque ela vai receber muito conteúdo. Perfeito. Não é só, ah, me cadastrei e vou esperar o lançamento acontecer. Não, a gente joga conteúdo. A gente quer que o pessoal aprenda antes de começar mesmo. E tenha aquela base pronta pra quando vier o dia do lançamento, tá tudo ok. Legal, legal. Se a gente fosse falar agora, então, do perpétuo, né? Sim. Que métrica é ideal, assim, pra quem faz um perpétuo, tipo a gente, métrica do nosso Prime. A gente não tem lançamento. Hoje, como é que a gente faz estratégia? A gente tem várias estratégias de marketing para o nosso produto, que é um produto perpétuo, que é o Prime. A gente tem o curso presencial, que aí poderia ter um lançamento ou outro ali. Mas a nossa estratégia é voltada pro Prime em específico. A gente faz estratégias perpétuas, que são anúncios e outras coisas. E paralelo a isso, a gente, de vez em quando, faz lives no YouTube. E a gente captura a atenção da galera. Nessa live, a gente tem um tema específico, que é o tema possivelmente de um novo curso. Que, com certeza, a galera que tá ouvindo o podcast, depois vai ver você fazendo a mesma coisa aqui. A gente tá nesse podcast, dentro de uma estratégia de lançamento. A gente tá fazendo um conteúdo específico sobre o curso que a gente vai lançar. Vai ter conteúdo pro YouTube, que é pra poder reforçar, e a gente trazer mais gente pro material que vai ser exibido. Vai ter a live. É porque, assim, dentro do perpétuo, pelo menos eu que sou de tecnologia, eu vejo que a gente tá sempre em lançamento. É, isso aí. Se a gente lança um, dois cursos por mês, eu vou ter dois lançamentos por mês. E aí eu vou tentando trazer audiência. Então, a gente faz, e você tá agora num processo de lançamento. Sim, é exatamente isso. Eu acho que o perpétuo, você tem que focar em fidelizar muito o seu cliente. Então, manter o cliente dentro do produto é muito importante também. Porque, apesar de sempre estar girando novas entradas, você tem que frisar quem tá ali dentro também. Então, esse eu acho que é a grande jogada do perpétuo. Mas a parte de conversão é aquilo que vocês acabaram de falar, exatamente. Vocês estão de parabéns, estão andando muito bem já. É você conseguir estar sempre trazendo conteúdo e reforçando o quanto a solução de vocês é válida pra aquele cliente. Então, é conteúdo diário, é mostrar ali, reforçar o quanto o produto de vocês vale pro cliente entrar. E aqueles gatilhos mentais, assim, básicos que vocês já fazem. É, por exemplo, vocês jogam muito no time do preço, né? O preço de vocês é excelente pro que vocês entregam. Então, ali é um gatilho mental muito bom que vocês conseguem utilizar bem. Pô. Então, se a gente fosse, por exemplo, falar... Hoje, a equipe a gente tá ouvindo. Cara, beleza, ó. Eu, o Gabi, o Gustavo, o Lucian... Para perpétuo, cara, eu analisaria essa, essa e essa métrica aqui. Hoje, por exemplo, do nosso lado. Como é que a gente analisa isso? A gente olha a quantidade de acessos que nós temos dentro da nossa plataforma. Dentro desse acesso, a gente olha qual é o nosso CAC. A gente olha a quantidade de... A nossa taxa de conversão. E a gente olha a quantidade de transações que a gente faz. Então, a gente tem uma meta mensal, sei lá, de 170 vendas. Beleza. Então, eu tenho que olhar a transação que bate no meu GA4 ali da vida ou na ferramenta que eu mensuro. A gente sabe que a nossa taxa de conversão é de 5%. Então, eu sei quantas exceções eu tenho que trazer. Para poder manter o que eu tenho de... Se eu melhorar a taxa de conversão, possivelmente eu aumento as transações. Se a taxa de conversão cair, eu vou ter que aumentar muito a minha taxa de conversão. Se a sessão... Desculpa, se a sessão cair, eu vou ter que aumentar muito a minha taxa de conversão. Mas se a sessão crescer para caramba, possivelmente a taxa de conversão cai. Então, a gente olha a gangorra dessas três métricas aqui. Sessão, taxa de conversão e transação. Isso para aquisição. Porque é a nossa meta. A parte de retenção, a gente vai analisar a churn, a gente vai analisar... A gente olha a churn, a gente olha o NPS. Exatamente. Exato. Hoje, o que você reúne assim, tipo... Cara, acho que isso e isso é uma parada foda. Para o perpétuo, o que a gente analisa muito são as redes sociais. Querendo ou não, é um bastilho de venda muito grande. Então, a quantidade de seguidores que vem crescendo, a gente analisa. A página oficial mesmo do site. Então, a página de captura, a gente analisa muito bem qual foi a entrada e a conversão para o checkout. Legal. Então, você olha a sessão na página, na landing page. E a quantidade, por exemplo, se a gente fosse já olhar, falando de A4, o ad to cart. Isso, exato. Que é a pessoa ir para o Hotmart, com o Qify, com o E2. Exatamente. E dessa ida para a Hotmart, para qualquer plataforma de venda, analisar a conversão de venda. De venda. Então, eu analiso o caminho. Quantas pessoas chegaram na página. Quantas pessoas iniciaram. É, quantas pessoas chegaram no checkout. E quantas pessoas realmente compraram. Isso é muito foda. Isso é o principal que a gente olha. E também, com certeza, vai olhar ali o ROAS, vai olhar o CAAC, vai olhar toda essa parte. Então, a gente poderia falar que você olha a quantidade de sessões que você tem na página. É, antes ela olha o alcance nas redes sociais, depois ela vai descendo. E ela consegue entender, desse alcance, quantas sessões vão para a página. Isso. Certo, boa. Aí, dessas sessões da página, você olha quantas pessoas fizeram o ad to cart. Exato. Nesse ad to cart, você olha quantas pessoas iniciaram o begin check-out. E depois você olha quantas pessoas compraram. Exatamente. Então, aqui você acaba olhando também a tua taxa de abandono da página, tua taxa de abandono do carrinho, tua taxa de abandono do check-out. Isso. Perfeito. E a gente faz teste de check-out, né? Maneiro, maneiro. Então, assim, a gente já teve um check-out hiper pensado para converter o público e teve um check-out mais simples e foi surpreendente. O mais simples. O mais simples, ele disparou também. O quanto mais simples é aquela etapa, melhor. Eu acho que a gente bebe de uma fonte que é a fonte do e-commerce. Quando você chega no carrinho de compras do e-commerce, você quase não tem botão de fuga. Você não tem para voltar para home. Você, no máximo, tem que continuar comprando. Mas, a todo momento, a gente tenta evitar no e-commerce, para pensar numa jornada de conversão, que você saia dessa etapa. Então, quando a gente foi pensar, e todo o time do Prime foi pensar no carrinho, vai ter que ser o carrinho mais simples possível. Para que a pessoa olhe, que ela não tenha dúvidas, ela não queira sair, ela só converta. É, quanto mais o usuário vai chegando na parte final da conversão, ele vai tendo menos opções de voltar ou de ir para algum outro lugar, que vai tirar a atenção dele. Você falou uma parada que eu acho interessante para a galera, que é o debriefing. Eu já participei de alguns debriefings em outros momentos, e, de novo, só era analisado o erro que foi feito durante a estratégia de lançamento. E esses erros eram assim, a gente esperava x mil acessos, mas, porra, a gente deu mole, porque a ferramenta que cria grupo no WhatsApp, ela travou, porque a gente não pensou no plano. Eu não vejo muito, aí a minha experiência, eu estou falando pela minha bolha, pelo que eu vivi, na hora que a gente vai ver o debriefing, as pessoas falando, beleza, nossa métrica é x, nossa métrica é y, como é que é hoje isso, novo mercado, e a tua responsa dentro desse cenário? Então, antes de eu chegar no debriefing, eu começo lá no comecinho do lançamento, já montando a Dash. Legal. Então, eu monto toda a distribuição de investimento, tudo que a gente precisa metrificar de tráfego, as páginas, tudo isso, para quando chegar no debriefing, eu já ter todas as informações na mão. Já está ali. Está ali, já está pronto. Então, eu consigo falar, olha, a gente tinha a meta de investir x, a gente investiu x ou investiu y, eu tenho a meta ali, olha, qual foi a página que converteu melhor? Melhor o público quente? Pego ali um print da página que converteu melhor o público quente na captura, página de vendas, mostro como foi a retenção, quanto foi a conversão, mostro todo o RO, todo o ROE do lançamento, a taxa ali de cliques, eu gosto de analisar, gosto de trazer, e aí, então a gente tem todo um mapa do que aconteceu, e se foi bom, se foi ruim, o que pode melhorar, o que a gente já fez num modo perfeito, que não precisa ir melhorar, na verdade, tudo eu acho que a gente precisa melhorar, a gente está sempre evoluindo, sempre há espaço para melhorar, e aí o debriefing a gente faz dessa forma. Então, a gente analisa cada detalhe do lançamento, desde como estavam os criativos no Instagram, como foi as taxas de e-mail, como foi a conversão desses e-mails, por incrível que pareça, a gente tem muita conversão que vem de e-mail e marketing, então a gente analisa muito bem o e-mail, o e-mail é muito importante para a gente, e aí a gente vai analisando toda a parte do lançamento, até pico de CPL, então qual foi o pico de audiência ali da live, como é que foi, como foram os grupos de WhatsApp, quantos grupos foram, como foi a taxa de cliques ali dentro do grupo, tudo isso. Então, você divide todas as ações que vocês executaram de ponto a ponto, aí você vai vendo, ó, isso aqui deu merda, isso aqui deu certo, isso aqui deu merda, isso aqui deu certo, pega tudo que deu certo, e a gente continua fazendo tudo que deu merda, quais são as hipóteses que a gente tem que levantar para poder consertar e fazer o próximo lançamento. Exatamente. E a tua resposta é antes, durante e depois, é o antes de tudo isso, garantir que tudo está guiado certinho, configurado certinho. Isso. Durante, é você medir e ir acionando o time de lançamento, o time de estratégia, o time de tráfego, sobre o que está acontecendo. Sim. E o depois, é agora que você teve todas essas métricas, e você já tinha as metas que eram os objetivos traçados daquele lançamento, é você olhar e falar assim, a gente não atingiu essa meta, e aí você entra no âmbito de análise, por exemplo, eu dou um exemplo, é claro que no investimento você fala assim, porra, tráfego, você tinha que ter investido nessa merda, né? Sim. Mas, no âmbito, por exemplo, de taxa de conversão, de resultado, você entra numa análise e chega e fala assim, galera, nossa taxa de conversão ideal era 2%, a gente ficou em 59%. Analisando, é isso, isso e isso. Foi o motivo, o próximo lançamento, não vamos mudar esse mole. A gente faz isso, só que a gente faz isso, na verdade, durante o lançamento. Ah, já mexendo ali. A gente já vai mexendo, ali é real time o tempo inteiro, a gente está sempre avaliando, então, por exemplo, vão ser cinco páginas de captura, de teste A, B, para começar? Ah, então tá, em uma semana, na verdade, muito menos, às vezes em dois, três dias, eu preciso da conversão total dessa página, ver como estão essas conversões e já vão tirar as que estão ruins, deixar só as que estão boas e fazer versões novas em cima das que estão boas e aí a gente vai... Isso é o tempo inteiro, o lançamento vai dançando. Porque eu vou um de dados gigantes também que vocês têm, né? Então, tá realmente uma posição rápida. É, na hora de adicionar novas versões num teste A, B, que já tá rolando, você teria que encerrar aquele teste pela metade e aí depois você inclui um outro teste A, B com as novas páginas. Então, na verdade, o que que eu faço? Eu faço uma gambiarra... Eu faço segmentações, né, dentro do Analytics. Então, eu vou analisando essas segmentações e o passo a passo de cada segmentação. Eu não comparo uma página com a outra. Eu comparo a página de captura com a página de obrigado. Quanto que essa página de captura me trouxe pra página de obrigado, né? Que o pessoal se cadastrou. E essa página de captura segmentada? Segmentada. Então, nesse caso, você nem precisa configurar um teste A, B. Você analisa só múltiplas páginas de vídeo tráfego pra cada uma delas e o teste não fica, por exemplo, no Optimize, né? Não, exato. Então, assim, o meu tráfego joga a pessoa pra um deep link que vai jogar ela pra páginas de captura aleatórias. Você pode fazer o teste A, B, no anúncio, ele vai dividir pra todas as landing pages e você vai só analisar a taxa de conversão. Exato. Aí eu vejo qual converteu melhor. Ah, legal. Foi a página que tá convertendo melhor? Então, vamos manter a página 1 e tirar a página 2 e 3 e criar novas versões da página 1. Ou então... E divide isso de novo. Tá escutando aí, né, Lucas? Lucas, Gabriel, Capital, tal. A gente vai indo nesse ritmo e aí o que a gente também sempre tem que estar olhando é se a página converte melhor pro público quente, mas não converte tão bem pro público frio ou vice-versa, porque tem diferença. Vou pôr uma pergunta idiota aqui, porque eu nunca tinha... Exatamente, eu não faço a mínima ideia. Eu sou um cara de tecnologia, eu sou um público frio, o cara que nem te conhece. Exatamente. Mas como que você define isso? Essa segmentação... Não, a gente define. A gente define. Simplesmente. Você fala assim... Mas é o cara entrar na página e interagir com o evento dentro do GA? Como que você sabe que o público é frio e que o público é quente? Tá, então, público quente pra gente, a gente analisa ali dentro dos últimos 20 dias. Quem teve ali contato com a gente? Um contato recorrente com a gente dentro dos 20, 30 dias. O cara que curtiu o teu Instagram, que interagiu, o cara que acessou o blog da gente, o cara que tava aqui no podcast. Dependendo até do lançamento, é muito menor. Então, quem teve ali aquela reação em sete dias, vai terminar de acordo com o lançamento mesmo. Mas é aquela pessoa que tá ali. Tá ali de olho em vocês, tá reagindo. O público frio já é uma pessoa que não conhece. É aquele alcance maior, mas que você não sabe se vai converter tão bem. Porque uma coisa é você jogar e chamar a pessoa, mas outra coisa é você saber se ela vai converter ou não. E aí vem o orgânico, né? Que vem ali daquele famoso arrasta pra cima do Instagram. Ou do site, ou do YouTube. Esse público quente, por exemplo, tu vai lá no Facebook, no Business Manager lá, e tu pega todo mundo que interagiu com a minha publicação. Isso. Que tipo de interação? Curtida, comentário, salvamento, compartilhamento. Nos últimos 20 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Aí tu chama essa cara de quente. Aí tu pega o público frio. Quem não interagiu com nada é meu, mas é meu seguidor. Aí outro público frio. Pessoas que estão seguindo pessoas igual a mim. Outro público frio. Eu pego essa galera que não interagiu comigo há mais de 90 dias e faço um look alike dessa galera pra impactar mais gente ali. Então, essa é um pouco da minha dúvida. Porque assim, nesse caso, isso só fica restrito às redes sociais. Então, como que a gente define isso? Como assim, às redes sociais? É, porque esse público... Não, posso fazer no Google. Não, a gente faz pelo site também, é. Porque assim, nesse caso, como que você define um público frio dentro do site, se ele tá consumindo seu conteúdo nos últimos 7 dias? No site tu faz. Tu pode pegar os dados que tu tem, fixa o que tu sobe lá no site, pegar as informações de eventos que você tem e jogar no Facebook. Então, de acordo com o fazer, e também no Google Ads. Exato. E aí a gente tem também de acordo com o Google Ads, então... É, o Google Ads é fácil também. É, a gente faz isso também. Quem acessou meu site nos últimos 90 dias, me acessou de novo... Não, me imagino. Tu queria... Porque assim, a gente implementa os eventos. É, exato. Eu imagino que usem pra alguma coisa. Agora tu tá sabendo. Agora... Exato. Aproveitando. A gente fala muito de plano de mensuração. Dá uma explicada de novo o que é o plano de mensuração pra galera. Exatamente. Eu principalmente quero que você fale aí. Os quais, os quais, os quais. Você explica pra galera o plano de mensuração. E aí, pra compreensão melhor de todo mundo que tá ouvindo, e depois a Gabi pode trazer pra gente como é que ela faz o plano de mensuração para um produto. Boa. Beleza. O plano de mensuração é um plano que consiste, talvez nesse caso, no PPL. Você vai fazer ele antes do lançamento. E você vai definir quais são as macro, micro e nano conversões. Nesse caso, falando do lançamento, eu até, na maioria das vezes que a gente fez, a gente nem chega a mensurar tantos eventos quanto no e-commerce. É bem menos a quantidade. Mas ainda assim, você tem que mapear. Quais são os pontos, e aí eu faço de trás pra frente, né? Qual a conversão principal? É o cara comprar. Então, qual é a anterior, qual é a anterior, qual é a anterior, até eu chegar no topo dessa jornada. Isso aí, só nessa jornadinha que a gente fez agora, desse exercício, a gente já tem a macro conversão, que é o objetivo principal, e as micro conversões. Por exemplo, você falou que quando o usuário inicia o checkout, lá dentro você quer medir. Então, eu sei que quando ele inicia, eu tenho que disparar o begin checkout, e pra você poder ter a taxa de conversão do checkout, eu vou comparar begin checkout versus eventos de purchase. Então, eu estou desenhando essa jornada. As nano interações, elas são os eventos exploratórios. Então, por exemplo, é o cara clicar dentro de um CTA específico, que não está levando o cara para o checkout, mas que faz ele saber mais sobre aquele produto. Clicar no menu, dar scroll, o cara dá um play no vídeo. E aí você consegue, nesse caso, entender mais a usabilidade, talvez, ou a UI daquele site em si, ou daquelas 25 landing pages que você faz. Beleza? E aí, depois disso, a gente tem... Inclusive, se eu inverti, porque antigamente eu falava direto sobre documentação técnica, mas antes eu coloco agora o mapeamento das tags. Então, quais são os parceiros de mídia que eu tenho para esse lançamento? Ah, eu vou fazer anúncio no Facebook, vou fazer anúncio no Google Ads, vou fazer na Criter, o que seja. Eu vou implementar uma série de tags ali dentro. Quais são essas tags? Quais são os eventos de cada uma delas? Quais são os eventos de cada uma delas dentro da minha jornada de conversão? É possível personalizar a informação? Quais são as informações que eu vou personalizar? Então, por exemplo, quando o usuário está no Begin Checkout, eu posso passar uma dimensão de que ele está numa campanha específica, do ponto de vista de preço, que a gente está dando um preço diferenciado para esse cara, tudo isso a gente vai mapear. É o Quas, Quas, Quas que o Gustavo gosta, né? Então, quais são as tags que vão ser instaladas? Quais são as interações de cada uma delas? Quais são as informações aninhadas que ela vai trazer para poder trazer qualidade para esse dado? E aí, por último, é a documentação técnica que você falou, né? Você manda essa, nesse caso, a camada de dados é montada a partir dessa documentação técnica. Então, o que eu digo como camada de dados? É a gente preparar esses dados para que a gente consiga coletar não só a interação genérica do usuário. Por exemplo, adicionar o produto no carrinho. Eu quero saber qual produto vai adicionar no carrinho. Qual é a categoria desse produto? Então, nesse caso, o usuário comprou a Métricas Boys aqui. Por que página ele veio? Por qual produto que estava? Ele comprou vindo da página de produto do curso de Google Analytics 4 ou do curso de Google Analytics 4 para a mídia paga? Tudo isso vai trazer qualidade para o dado na hora de eu analisar essas informações. Ele diz que eu gosto de Quas, Quas, Quas? É porque eu sou pagodeiro. Então, Quas, Quas, Quas me lembra da hora. Quas, Quas, Quas. Tudo nobre na hora ali. Essa família é muito unida. Bom, lógico que a nossa macro conversão principal sempre é a venda. Vai ser comprado, lógico. Normal, padrão. Perfeito. Só que eu gosto também de fazer esse plano de mensuração pensando nas etapas. Que boa. Então, assim, na etapa de CPL, a minha macro não é a venda. Não é a venda. Eu preciso que a minha macro seja... O lead. O lead. O gerente lead no dia 4 ali. É, exato. Então, eu preciso que seja a criação do lead. E aí, eu vou analisando de acordo, por exemplo, durante o carrinho aberto, aí sim a minha macro conversão é a venda. A minha nano conversão, seja ali a pessoa entrar na página de vendas, dar uma analisada. Aí, a gente já passa depois para uma pessoa que chegou no checkout, como você falou. Micro conversões ali. É, então assim, é muito... É quase como se você tivesse por cada etapa do lançamento um plano de mensuração diferente. Então, a mensuração... É como não. É... Cada parte do lançamento tem um plano de mensuração diferente. Não tem como fazer um plano só. Até porque... Mas aí, você desenha isso tudo muito antes. E aí, você sabe que em determinado... Você vai implementar todos esses eventos de uma vez. E aí, você sabe que nesse período você vai analisar isso. Nesse período você vai analisar aquilo. É, na verdade, o que eu faço? O plano de mensuração é muito parecido para todos os lançamentos. Então, eu tenho ali uma base já desenhada. E aí, eu vou alterando de acordo com o lançamento para entender em qual etapa está. Só que eu não faço tudo no começo. Eu crio o que tem que criar no começo. Durante o lançamento, eu vou criando outras etapas. E no debriefing, eu crio outras etapas. Então, eu vou criando aos poucos. Porque o lançamento, ele é muito diferente do e-commerce. O e-commerce é aquilo. Você tem que entender qual produto que foi para o carrinho. É, e não muda, né? E não muda. Agora, o lançamento pode ser que, do nada, mude quantos dias você vai de live. Pode ser que, do nada, mude a quantidade de tempo do lançamento. Então, pode ser que hoje você me fale que o lançamento vai durar 30 dias. E aí, atrasa o lançamento e aí dura 15. Então, assim, é muito... É um caminho muito volátil que a gente tem que estar ali sempre com aquele jogo de cintura para conseguir acompanhar. Mas uma coisa que você falou que eu achei super interessante é... Ah, você consegue ver a página que aquele usuário acessou para estar ali comprando? A gente tem que ir a tudo. Então, eu tenho um caminho inteiro do usuário. Eu sei que ele entrou pela página de captura 10. E depois ele converteu por causa do anúncio X. E aí, ele chegou e está com toda aquela tag ali mostrando tudo o que ele fez. Para a gente conseguir entender melhor. Então, por exemplo, pode ser que você tenha entrado na página de captura 5. Só que na hora de comprar, você não veio do modo orgânico, já que você já estava como cadastrado. Você clicou no anúncio do Instagram. E aí, a sua venda foi computada para o Facebook Ads. Não no orgânico. Então, isso muda muito. Ou pode ser que a página, por exemplo, que está convertendo melhor na captura, não seja a que traga mais venda no final. Então, quando a gente vai ver o debriefing, a gente vê que a página que capturou melhor foi a página 5. Só que a página que vendeu mais foi a página 2. E aí, você começa a entender o usuário. E aí, tem toda essa parte de compreensão e montar o plano de mensuração em cima disso. Então, a nanoconversão sempre vai ser as interações na página. A macroconversão sempre vai ser a venda ou a criação do lead. E aí, durante o meio ali, o miolo, a gente tem as outras conversões. Então, por exemplo... São as microconversões, né? São as micro, exato. São as micro, exato. São as microconversões de pagamento. Ponto, caralho. De nada, tá, gente? É de nada. Se está bom aqui no podcast, imagina o curso. A gente tem que te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta que se a gente não fizer, depois a galera vai lá no Instagram, no LinkedIn e já recebemos até e-mail. Meu Deus! E assim, toda vez que a gente vai falar uma parada diferente, a gente meio que tem que deixar isso como obrigatório. É igual quando você vai fazer campeonato de skate no Half Pipe, tem manobra de borda que é obrigatória. Todo mundo tem que fazer. Mas você ganha ponto pra outra coisa. Isso aqui é a nossa manobra de borda, a obrigação da gente. A gente tem que te perguntar que ferramenta vocês usam. Porque senão a galera não mata. É só o Instagram. Tipo assim, a gente usa isso, aquilo... Porque acontece da galera sempre achar que é um suite Google. Só que já aconteceu, por exemplo, com o caso da WebMotor, vocês falam, a gente não usa nada do Google. É tudo Adobe. Já aconteceu, não, galera, não. Aqui é tudo amplitude. E outro, não. Aqui é Mixpanel. Então é legal saber pra galera entender. Pô, então eles usam a ferramenta que eu posso também usar. Até pro cara que daqui a algum tempo vai querer trabalhar com você. Para saber que ferramenta ele tem que estudar. Boa. É, a gente é Team Google. Nós utilizamos muito o Google. E por incrível que pareça, só pra ter aquele teste assim, AB, a gente também utiliza o Analytics da nossa plataforma de vendas. Ah, tá. Então a gente bate com o do Google e vê se tá... Então vocês usam o Google Analytics, o Lucre Studio, o GTM, é isso? Tudo isso. O Google Analytics, o GTM, o Google Ads, o YouTube. O YouTube. Que agora não é mais o YouTube Analytics, né? Mudou o nome. O Lucre Studio, né? Isso. A gente também utiliza, utiliza toda a parte do Lucre Studio com muita frequência. O Lucre Studio, coitado, acho que ele não me aguenta mais. Quando eu falo, mulher, dá uma segurada. Porque, gente, é muito, assim. Todo lançamento a gente tá ali. Mas você até tava falando em off. E acho que hoje é legal, na compreensão, no momento que a gente grava esse podcast aqui ainda, é que hoje o Lucre Studio não tá 100% rodando com o GA4, né? É uma porrada de coisa que ainda vai surgir de melhoria. Eu acredito que essas melhorias venham a acontecer em junho, julho, agosto. Mas muita coisa hoje não funciona. Tem parâmetro que você não consegue puxar do GA4 para o Lucre Studio, o evento que você não consegue, segmento, filtro, muita coisa ainda é ali. Hoje, como é que vocês usam o Lucre Studio? Então, é que, na verdade, a gente ainda tá usando o Analytics Universal e o GA4 em paralelo. Então, a gente trabalha com os dois. E aí, eu consigo ter essa jogada de conseguir puxar coisa do Universal, puxar coisa do GA4, analisar do YouTube, analisar do Facebook. Assim, o meu Lucre Studio, ele sofre na minha mão. Ele deve estar pedindo umas férias pra mim. Porque vem muita coisa. Eu jogo muita coisa no cheats também. O cheats é uma coisa que eu utilizo muito. Então, eu crio algumas versões de tabelas que são automatizadas. Então, eu consigo criar por um código de desenvolvedor algumas características que vão puxar, por exemplo, da venda. Eu já jogo direto no cheats. Ou do próprio lead. Então, ele caiu na nossa ferramenta de e-mail. Eu já coloco dentro da automação pra ele cair no cheats. Então, eu já jogo do cheats pro Lucre Studio. Aí, eu consigo ter essa dinâmica um pouco mais fácil, né? Pra ficar mais prático o lançamento. Eu acho que a galera que tá ouvindo aqui, queria só dar um recado. GA Universal. Tem curso lá ainda. GA4. Tem curso. Tem curso. Lucre Studio. Tem curso. O que mais que a Gabi falou aqui? GTM. Tem curso. A Gabi falou sobre medir as informações do Google Sheets. Tem curso de Excel. Ela falou sobre automação. Tem curso de Supermetrics. Nossa, parece que se você estudar no Metrics of Prime, você pode, quem sabe, trabalhar no novo mercado. Exatamente. Olha que legal, não é mesmo? Tá bem, pessoal. Isso que eu sou aluna do... É muita coisa. Brincadeira à parte, você já respondeu, mas eu queria entender um pouquinho como é que foi isso pra vocês lá. Você já respondeu que vocês fizeram a transição pro GA4. Vocês já estão usando o GA4 também. Como é que foi fazer a transição de um negócio tão robusto para o GA4, principalmente numa ferramenta como o GA4, que tem várias outras plugadas a ele, que não estão funcionando 100%. Então, plataformas de venda, por exemplo, de infoprodutos, uma porrada delas demorou anos pra ter algum tipo de sincronia ali, e mesmo assim a sincronia é a mais bunda que tem, coisa mais básica que existe. Como é que foi fazer essa transição aí? Como é que tá sendo? Tá sendo no momento, né? Não tá sendo fácil. A gente tem uma quantidade de lançamentos muito grandes. Então, assim, varia de três a quatro lançamentos por mês. Então, é muita coisa, é muita informação, e eu não posso correr o risco de perder. Então, por isso que a gente mantém as duas ali em paralelo. Lógico que a gente tem que entender que a visão é totalmente diferente. Olha que bonito. Fala de novo. Por favor. Gabriel, corta. A gente precisa entender, né? A visão do Universal, ela é muito diferente. Não tem como eu comparar um dado do GA4 com o do Universal e querer que eles combinem, porque são visões diferentes. Então, eu sei o que eu preciso olhar dentro do Universal, e eu sei o que eu preciso olhar dentro do GA4, e eu sei o que eu preciso olhar, por exemplo, em outra plataforma. Pode ser o analítico da nossa plataforma de vendas. Hoje mesmo, eu respondi uma caixinha no Instagram exatamente com essa dúvida. Como que eu coloco o GA4 dentro do meu carrinho de vendas? E assim, é muito simples você fazer isso, só que ao mesmo tempo, a gente fica meio com o pé atrás, por ser uma plataforma que está em beta, né? Tem muita alteração. Agora vai ter o Optimize dentro do GA4. Então, a gente está ali dançando com as duas plataformas para conseguir não ter muita margem de erros, né? Porque, querendo ou não, são muitos lançamentos e não é só o novo mercado. É a H1 Editoria Junta. Então, junta tudo isso. E o Google matou o Optimize e o que ele vai fazer é integrar com ferramentas, né? Exato. O Optimize, o VWO, entre outras dúvidas, né? Esquece o Google Optimize. Esquece, né? Em setembro agora, ele vai ser descontinuado. Acho que a galera tem que ficar bem ciente que é junho, a gente tem o universo morrendo. Exatamente. E depois, em setembro, o Optimize. Então, você tem duas transições para fazer correndo o mais rápido possível. Correndo, mais rápido. Aí, você falou sobre, a gente estava conversando até aqui, ó, antes, que, às vezes, quando a gente atendeu os clientes de infoprodutos, eles têm uma necessidade muito grande de dados intraday. O que é dados intraday, né? São os dados, quase que em tempo real, os dados do dia de hoje serem analisados hoje ainda. Como que vocês fazem isso dentro do novo mercado para poder ter essas informações? Do GA4. E o GA4, a gente tem um delay de pelo menos 24 horas. Dependendo da maneira como você coleta, eu já peguei até um delay maior. Então, como é que vocês estão se preparando para isso e ter dados intraday dentro do GA4? E o próprio real time, né? É. Tem um delay de 30 minutos. 30 minutos. É. A gente... O que a gente faz? Na verdade, a gente não analisa no dia, até porque a gente precisa ter tempo de análise. Ah, valeu. Tchau. Obrigado. Tá aqui. Pariu. Olha o que eu já arrumei de confusão por causa disso. Não adianta fazer um teste e querer que ele esteja pronto hoje, porque não dê tempo de análise. Eu tenho uma máxima que é 100% mínimo. Não dê tempo de análise. É aquele lance. Você tem tempo hábil para você descobrir um bug agora dentro da sua página de vendas. Você vai ter gente para fazer isso? Você vai ter gente para poder fazer isso em 3 horas? Não. Então, porra, meu irmão... A gente tem um time pronto, ali prontidão, 24 horas. Mas dentro do checkout, por exemplo, você não consegue alterar um bug e se arrotimar. Não, não tem como. Exato. Você vai ter que abrir um ticket, vai demorar 7 dias para ter a resposta. E aí você não vai conseguir ter de pronto, imediato, a solução daquele problema. Pensando em infraprodutores um pouco menor, tem esse problema, sim. A gente, como está em um patamar um pouco maior, a gente... É, a gente é o dono do Hotmart. A gente tem um gerente de conta. O cara está lá, tá ligado? Tem um gerente de porra nenhuma. É o dono do Hotmart lá, do lado da mesa da galera. É, tá ligado? A gente tem um gerente de conta. Então, assim, qualquer coisa, qualquer momento, eu ligo para eles, eu mando mensagem. E olha, salva agora. E eles assonam o time na hora que for necessário. Mas, assim, quando eu falo que tem que dar tempo de análise, é porque eu não posso decidir se a página campeã é esta. Tem que jogar no maturado, né? Se ela só rodou um dia. Eu preciso que rode um tempinho para eu conseguir puxar e analisar bem. Então, a gente tem, sim, o real time ali. A gente está sempre olhando esses 30 minutos. Deu uma apertada no coração. Desespero, né? Desespero. Mas o nosso foco sempre é dar um tempo para analisar e entender como é que está a conversão. É, e dá para ter dados intraday. É, só você integrar para o Google BigQuery e pagar o cheque para poder ter dados intraday. É, exatamente. Hoje o Google tem uma máxima... Você conhece o jogo Supertrunfo? Sim, já. Então, no Supertrunfo você tinha lá. Eu não sei o quê. Hoje o Google tem um Supertrunfo. O Supertrunfo que ele tem é o seu barriga. É paga aluguel. Você quer alguma parada? Então, pode pagar o que você tem. Exato. E no caso dela do Hotmart, você tem que entender que ela tem o benefício do Hotmart, que é o seguinte. Ela chega lá para o cara e fala assim, ó, Bangun virou. E traz uma pança para beber que pão pura é foda. Exatamente. Ela pode beber essa aqui, ó. Que o maluco chega de helicóptero, meu chapa. A gente está muito bem assistido pela equipe. Então, a gente consegue resolver muito rápido os problemas. E é aquilo. O nosso time, ele veste muito bem a camisa. Então, pode ser 11 horas da noite. Se você me mandar mensagem e eu ver que está no grupo, eu vou ali, vou abrir o computador e vou resolver o que tiver que resolver. O nosso time é mais bravo ainda, porque veste literalmente a Gabi. É verdade. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou embutir nos lançamentos do Ícaro umas demandas para o time da Hotmart implementar a camada de dados. Boa! Boa! Eu já era a documentação. Você está no almoço com a Gabi? Gostei demais. Porque a gente resume para todo mundo. Boa, boa, boa. Gabi, a gente vai te fazer uma pergunta para você pensar uns minutinhos. Porque enquanto você faz essa pergunta, a gente vai dar um recado. A pergunta que eu quero dizer é o seguinte, ó. Baseado na experiência que você tem, toda a vivência que você tem de fazer esses lançamentos com o novo mercado e tudo mais. Quais são os três erros cruciais em Digital Analytics que os infoprodutores cometem e que os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo aqui não podem cometer? Ok. Pensa um minutinho aí enquanto você vai dar um recado. Vou dar um recado para você. O Ícaro de Carvalho do Analytics. Então, vou dar um recado para você que ainda não deu as cinco estranhas no Spotify, não seguiu o nosso conteúdo aqui e não compartilhou isso aqui para um monte de gente que você conhece, que faz um monte de merda que a Gabi acabou de resolver. É uma consultoria gratuita. Exatamente. Então, não se esqueça. Se você está no YouTube, dá o curtir, ativa o sininho. Se você está no Spotify, dá as cinco estrelas porque ajuda a gente a continuar dentro do Top 10, porque eu quero agora o Top 1, tá? Então, vamos, inclusive, aumentar essa quantidade de curtido aí. Eu quero o Top 1 para poder ter alguém no Spotify e falar assim, qual é? Exatamente. Eu quero o tempo. Eu quero a Nezil, eu quero ser convidado para ir no Spotify, dar palestra de como a gente faz podcast lá que é a voz, mano. Exatamente. Então, você que está ouvindo aí, você tem a missão, visão, que a gente está te dando papo aqui, que é pega esse podcast e compartilha com a Rapaze, compartilha com mais gente. Cara, faz uma parada que a gente tem feito aqui na Métrica das Boss e é super enriquecedor. Seja com esse podcast ou com outro, a gente pode fazer. Não, essa aí é a dica foda mesmo. Essa dica é brava. Pega esse podcast aqui, você trabalha com infoproduto? Pega esse podcast aqui, joga para o teu time todo que trabalha com infoproduto. Fala, galera, vamos ouvir essa parada aqui e dia tal a gente vai debater sobre o que a gente ouviu aqui. Isso é o que a gente faz na Métrica das Boss com o livro, a gente faz com o artigo. O DuPont, você faz isso direto com os grupos de gestão de tráfego lá. E, inclusive, o DuPont está merecendo um salve, porque ele está fazendo resumos do nosso conteúdo em texto. Então, ele pega o nosso podcast e faz o resumo ao cast do Analytics em texto e posta no LinkedIn e eu tenho lido e tem ficado bem maneiro. Faz um resumo ou copy, Du? Eu também. Como eu te disse, no momento que a gente grava isso aqui, o Atlético ganha os dois a um do cara bobo. Aí eu disse para ele, Du, sabe quem não é um cara bobo? Du, está no nosso coração, muito obrigado. Já falei para ele que a gente vai dar uma moral para ele com esse negócio do resumo. Exatamente. E é maneiro porque você consegue fomentar o ambiente de discussão mesmo. Porque, às vezes, cara, ninguém está refém de não falar uma merda aqui e você tem o seu ponto de vista para você expressar com aquele grupo. O debate é válido sempre. Então, eu acho que você pegar esse material, não só esse, mas outros materiais e você liberar no grupo e falar, cara, vamos marcar no dia tal para a gente poder discutir sobre os pontos que foram analisados lá. É muito maneiro. Esqueci o nome, porque a Carol ensinou a gente um nome que é o nome disso. Esqueci o nome. Depois eu vou perguntar para ela, trago para ser o capitão do bagulho. E aí ele vai guiando a conversa. Então, você pode ser esse cara que vai guiar a conversa. É isso aí. Então, porra, dá a moral aqui, cinco estrelas, compartilha com a Rapaze. Vamos dar essa moral, vamos fazer esse negócio acontecer. Exatamente. É um jeito, inclusive, deles consumirem um pouco na nossa referência. O cara, vamos analisar o conteúdo da Métrica de Boas, automaticamente você vai ser referência para aquele grupo. Automaticamente também tu vai perceber o que é Bangu, virou e traz alguma coisa para eu ver. Porra, tá maluco. Galera, maluco. Eu vou te dar o papo reto. Não vou nem entender legal se depois desse pitch inteiro aqui tu não der o curto. E compartilhar. Exatamente. Gabi. Diga para a galera aí agora, a gente tenta deixar esse final aqui, o mais prático assim. Então, tudo que a gente bateu, a gente falou muita coisa aqui, depois eu vou dar uma relembrada para a galera. Mas, quais são os três erros cruciais que a galera comete em Digital Analytics, a galera de UF Produto, que não pode porque vai, ó. Bom, eu acho que o primeiro erro que ainda tem muita gente que não faz é teste A B de página. Então, a gente acha, né, aquele achismo, que a nossa página está perfeita, que a nossa página está perfeita e que vai converter muito bem. E é isso, só cria uma página. Gente, o quanto você puder criar de testes A B de página, então página curta, página longa, vale a pena. Porque, por incrível que pareça, a página que às vezes a gente achava que ia converter melhor, é a que converte pior. Então, isso é um ponto crucial. Acho que o segundo ponto é analisar o funil do seu lead. Então, desde onde ele está entrando até o final. Analisa, vê onde você está perdendo o lead. Se você estiver perdendo sempre o lead naquela mesma parte do funil, com certeza é ali que você precisa pôr forças. Então, você entender todo o caminho do seu lead, isso é essencial. E o terceiro, que eu já vi acontecendo muitos erros, não dentro do novo mercado só, mas dentro de vários outros lugares que eu já dei consultoria, já trabalhei com infoprodutores, a parte de traqueamento de link é muito importante. Saber usar o link correto na hora certa. Então, quando o seu expert vai divulgar, por exemplo, joga o link da página de vendas. Não joga direto para o check-out. Ah, mas eu quero que o povo vá direto para o check-out. Mas, às vezes, uma pessoa que não está pronta para ir para o check-out, cai direto no check-out, só vê o preço e vai embora. Então, é importante a página de vendas porque é como se fosse um pitch, né? É um pitch de vendas. Então, às vezes, um público frio entra nos seus stories hoje, clica no seu link e cai direto no check-out. Ele não está pronto para realizar aquela compra. Mas, se ele cair, às vezes, em uma página de vendas, ele pode entender o quanto aquilo vai agregar na vida dele e aí ele vai para um check-out muito mais quente e entendendo o que ele realmente precisa e aí a compra é realizada. Como diria Casimiro, foda. Foda! Aulas, aulas, aulas. Ó, Gabi disse para a gente que usa o Switch Google. Então, usa Google Analytics, Google Ads, o GTM, o próprio Google Optimize. Vocês não usam, vocês fazem uma transição. Então, a Gabi falou que eles fazem teste de página sim, só que eles fazem um split através do anúncio e segmenta as páginas para poder entender que página tem melhor conversão, baseado nisso, cria cópias daquela página ali. Gabi disse que no plano de mensuração aqui, ela faz o plano de mensuração para cada estágio das etapas de lançamento. Disse que para a galera que faz perpétuo, é muito importante entender as métricas de sessões, as métricas de abandono de carrinho, abandono de check-out. É muito importante entender a transição de quem está na sua página para quem for para o carrinho. Gabi também disse que é bem interessante e demasiadamente importante que você olhe as etapas do teu funil, que você não demole um traganamento, que você entenda melhor como é que é a dor do seu consumidor, para que você na página tenha argumentos a melhorar essas páginas aqui. Então, eu entendi como é que o do Ponce está fazendo rápido, os resumos. Ele pega esse trecho e transcreve. Está certo. É isso. Luciano. Aulas? Está maluco. Está maluco. Quero deixar um recado para a galera aí, para a Gabi deixar um recado final. Mas, ó, recado para a galera, se o podcast foi assim, imagina o curso. Imagina o curso. Imagina o curso, gente. Gabi, obrigado demais por esse papo aqui. Obrigada a vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sou aluna, sou fã. Inclusive, confesso que eu trabalho escutando podcast de vocês. Isso que é moral. Outro dia, eu estava lá, trabalhando, e comecei a rir. O pessoal olhou. O que você está escutando? Eu falei, ai, gente. Estou escutando o podcast do Madri Casboz de dados. E você está rindo. Eu falei, está vendo o poder do Gustavo? Isso é infotreinimento. Está maluco. Obrigado pela moral de sempre. Obrigada. Muito boa a aula aqui que você deu para a gente no podcast. E com certeza, a galera que quer ouvir, vai ser mais, ó. As informações da Gabi estão aqui na descrição. E não esqueça que tem curso com a Gabi dentro do Prime Digital News para lançamento. Você não esqueça de dar os 5 estrelas aqui no Spotify, compartilhar isso. E até o próximo episódio. Valeu! 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 Valeu!